Os finais que a gente tem, agora são seis, infelizmente amargamos mais um resultado negativo dentro do nosso domínio, tendo em vista que a gente tem mais vitória fora do que propriamente dentro do nosso domínio. Mas é foda, infelizmente, mais uma derrota, um sabor muito amargo, que agora é tentar trabalhar cada vez mais para que a gente possa reverter essa situação. Falta seis finais ainda e agora é tentar recuperar durante esses seis jogos que faltam. O Campinense contratou um psicólogo, isso vai ajudar vocês? Eu acho que toda ajuda, se da forma que seja positiva, ela é bem-vinda. Mas o que falta é mais atitude, mais qualidade para poder a gente sair dessa situação. O que aconteceu com o Campinense Mauro, do primeiro para o segundo tempo? Olha, infelizmente a gente está fazendo o primeiro tempo muito positivo, mas lamentamos mais uma vez o resultado negativo. O que você pode falar para o torcedor? Paciência.